Mas vamos falar um pouquinho sobre conjuntivite. Vamos começar com o conjuntivite que está um suto aí, que o pessoal está meio trontado, né? Primeiro falar o que é conjuntivite. Excelente essa questão, César. Fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre conjuntivite, sobre glaucoma também, que é o que a gente faz mais no dia a dia. A conjuntivite é uma inflamação da membrana conjuntival. É aquela membrana que recobre a parte branca dos olhos. Recobre também a parte interna das pálpebras também. Então, ela inflama, a gente chama de conjuntivite. Essa conjuntivite, ela pode ser de várias causas, certo? E o que a gente vê hoje, esse surto de conjuntivite, é primeiro, uma conjuntivite que é infecciosa. Então, ela passa de pessoa para pessoa. E o que a gente observa também é que, neste ano, ela tem uma característica um pouco diferente do que a gente costuma ver em todos os anos no período pós-carnaval e no período, geralmente, do verão. Então, no caso daqui de Salvador e em muitos lugares do Brasil, as pessoas estão mais aglomeradas e existe uma facilidade para a transmissão de alguns vírus, por exemplo. Então, o que essa conjuntivite nos traz aí de diferente é, eu estimo isso daí, isso está sendo estudado. Já foi emitido um alerta de vigilância epidemiológica e isso está solicitado para fazer a publicação lá no site da Sociedade de Oftomologia da Bahia. Provavelmente, já está no ar, se não estiver nos próximos dias, certamente. No qual se detectou que houve um aumento anormal do número de casos, o que a gente chama de surto, né? E essa conjuntivite, nessa minha interpretação, ela tem um período de incubação, ou seja, aquele que a pessoa tem ali o vírus, não se manifesta ainda e ela vai passar a manifestar. Esse período, ela é maior do que o usual. Por isso que ela começou lá em novembro e ela perdura até agora, em abril, e a gente não sabe quando ela vai acabar. A pessoa pode ter, de fato, o vírus e ela não vai manifestar absolutamente nada e ela já, inclusive, poder transmitir esse vírus adiante. Por exemplo, quando ela espirra, né? A gente sabe que existe uma comunicação através do canal lacrimal, a lágrima é drenada para o nariz. E aí, quando a pessoa espirra, imagina se ela estiver ali num cinema, por exemplo, se ela estiver numa festa popular. Ela vai transmitir para inúmeras pessoas. Ou então, no aperto de mãos, por exemplo. Então, quando a pessoa que tocou na pessoa, teve um contato com essa secreção, coça seus olhos, ela vai inocular o vírus ali na membrana conjuntival e aí vai, um percentual alto dessas pessoas vai desenvolver a conjuntivite. É sempre bom, é bom, quem tiver conjuntivite, ou seja, qualquer alteração oftalmológica, procurar um oftalmologista, né? Então, vamos lá.